Urgente, urgente! Atenção! Quem estiver escutando essa mensagem deve evacuar a cidade imediatamente. Parece que o nível de contaminação superou as expectativas e não conseguimos controlar. O túnel de acesso à cidade desabou e a única maneira é utilizar os helicópteros do exército que estão localizados no alto da montanha. Repito, repito, evacuem a cidade o mais rápido possível. Olha, tem um que parece que viu a gente. Fica de olho aí, fica de olho. Ferrou. Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu! O que aconteceu? Como é que viemos parar aqui? Você não lembra o que aconteceu? Ué, eu lembro que veio um... Vem, 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 vem! Ai, 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 ai! Vamos dar a volta, vamos dar a volta correndo Tá, tá bom cara, agora chega de enrolação Vamos logo senão a gente vai perder a realidade Tá, tá Ai, ai minha cabeça, que som é esse? Como é que eu vim parar aqui? Adriano! Tá me ouvindo? Tem alguém aí? Tá caindo, tá caindo Ai meu Deus, eu vou sair daqui Ai meu Deus do céu, ai, ai, ai Adriano Será que Aqui Caralho Capitão, quando que a gente vai começar a testar os novos helicópteros? Amém 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 Obrigado.